Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Café Geológico. Esse é o 22º episódio da quarta temporada desse programa de disseminação geoscientífica. Meu nome é Juliana Moraes, eu sou pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil e hoje estaremos juntos nos deliciando com esse café, o qual tenho o prazer de apresentar. Antes de iniciarmos, eu lembro que iremos disponibilizar o certificado. Fiquem atentos ao chat, onde será liberado o formulário para os certificados. Também será pelo chat que todos poderão interagir e fazer perguntas aos nossos convidados e debatedores de hoje. Sigam as mídias sociais do Café Geológico e do Serviço Geológico do Brasil para maiores informações sobre os próximos episódios e também sobre os episódios que já foram realizados. Todos eles estão disponibilizados no canal do YouTube e do Serviço Geológico na parte de lives. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o projeto SAG, que é um projeto desenvolvido pela equipe do Museu Magma de Botucatu e cujo nome já diz, estuda o sistema aquífero guaraní. Vamos entender quais são as potenciais ameaças à integridade e à qualidade das águas subterrâneas e conhecer as ações de educação ambiental desenvolvidas por eles. Para falar sobre esse projeto tão importante, estão aqui conosco hoje dois pesquisadores do Magma que vão apresentar o tema e também outros pesquisadores envolvidos com o projeto que participaram do debate final. Uma das apresentadoras é a Berenice Balsalobre, que é advogada formada pela USP, com especialização nas áreas de direito sindical trabalhista e ambiental. Promove a advocacia com base na justiça social, usando o arcabouço jurídico para esse fim. Ela também é geógrafa pela Universidade de Brasília e, desde 2008, promove a fundação institucional do Museu de Mineralogia Aitiara, atual Magma. Possui especialização em museologia pela Universidade Estadual Paulista e pelo Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, o CISEM. É presidenta da Instituição Mantenedora do Magma e curadora das exposições e programas educativos, especialmente o PRASAI. coordenou a classificação do acervo e a construção do banco de dados das rochas e minerais. Coordena a requalificação do museu para uma sede própria, ampliando as exposições e narrativas, incorporando temas ligados à emergência climática, astronomia e arqueologia. A outra palestrante de hoje é a Ana Paula Justo, que é geóloga graduada pela USP, mestre em geodinâmica pela UFRN e doutora em geologia regional pela UNB, com etapa sul-liste na Jacobs University Bremen, da Alemanha. É pesquisadora em geossciências do Serviço Geológico do Brasil, onde integra a equipe de mapeamento geológico da Província Mineral dos Carajás. Representa o Observatório Brasileiro de Direitos Humanos em Geossciências no Fórum Nacional pela Mineração Responsável e o Instituto Giramundo mutuando no Conselho Municipal da APA de Corumbatari, Botucatu e Tejupá, Perímetro Botucatu, em vias de ser desmembrado para a APA Coesta Guarani. Atua com agrogeologia e práticas educativas de valorização e geoconservação do sistema apífero-guarani como membro do MAGMA e PROSAG. Os demais pesquisadores do projeto PROSAG que estarão conosco para o debate de hoje são os geólogos Andréia Bartorelli, Celso Graminha, Danilo Amêndola, José Luiz Filho, Walter Gonzalez e a geógrafa Isabela Nogueira, além do hidrogeólogo do Centro Regional de Gestão de Águas Subterrâneas do Uruguai, Alberto Manganelli. Convido então os nossos palestrantes, os nossos palestrantes de hoje para fazerem suas considerações iniciais. Por gentileza, Berenice, Ana Paula. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu estou muito honrada, é uma alegria grande estar aqui falando deste tema, falando de coisas que eu amo muito, que é o MAGMA e que é o PROSAG. Então, espero que tenhamos duas horinhas bem agradáveis. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos e todas. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje representando esse projeto, esse programa. São muitas pessoas envolvidas. e estar aqui, né, tentar colocar um pouco do que é isso, em poucas palavras aqui para vocês, em nome até das pessoas que não estão aqui, mas que fazem parte. Obrigada. Obrigada. Se alguém quiser dar mais um oizinho, se apresentar, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu sou o Walter Gonçalves, atuo geólogo também, um dos mais antigos na área de água subterrânea, já há 50 anos, mais ou menos. E é uma alegria estar aqui com todos vocês e compartilhar, através de com Beren e Ana Paula, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí em pró das águas subterrâneas, né? Que é a nossa paixão desde sempre, né? José Luiz, eu gostaria de falar um pouquinho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar e agradecer ao Serviço Geológico do Brasil por essa oportunidade, né? Agradecer a todo esse grupo aí por esse trabalho em prol do Guarani. Meu nome é José Luiz Albuquerque Filho, eu sou hidrogeólogo do IPT há mais de 30 anos e trabalho em várias frentes aí junto ao Aquífero Guarani, via comitê de bacia, IPT, agente técnico, e vou mais tarde aí falar alguma coisa sobre os projetos que têm sido feitos nesse campo aí. Obrigada. André? O microfone está desligado, André. Seu microfone está desligado, agora sim. Bom, claro que é um orgulho participar desse grupo, é um jeito da gente, além de promover a divulgação do Aquífero e do Magma, que o museu é uma coisa fundamental, principalmente de geologia, astronomia, estar com esse pessoal que reforçou a nossa amizade, e tudo isso valeu muito a pena. Então, estou muito feliz de ter participado desse grupo. Obrigada. Eu queria também apresentar o nosso colega Roberto, que acabei não apresentando porque não sabia se conseguiria entrar ou não, Roberto Kirchner, ele é pesquisador em geossciências também do Serviço Geológico do Brasil, geólogo. Seja bem-vindo, Roberto. Dá um oizinho aí para todo mundo. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, muito bem. É prazerasso ter vocês aí presentes no Café Geológico. É um grupo combativo, muito querido, de pessoas incríveis, e acho que a gente vai ter um bom café. E é isso, pessoal. Eu estou na estrada, voltando de uma coleta de campo isotópica no Guarani. Estou com o meu colega Guilherme, a gente parou aqui na estrada para pegar uma internet e poder estar aqui com vocês. Bom café. É realmente um prazer. Estou muito feliz. Se me permite, Juliana, um pequeno adendo. Eu queria destacar aqui que deste grupo participam nossos amigos Celso Dauré, lá da Unicamp, a Isabela, o Danilo. Participou bastante o Virgínio Mantes, um dos precursores na área também de geoconservação. E é só esse pequeno destaque. Participam também vários outros amigos e colegas, como o Didier também, Gástima, lá da Unesp Rio Plata. Uma equipe grande de PNES. Acho que é isso. E volto aí para vocês. Maravilha. Obrigada, pessoal. Vamos às apresentações agora, então. A gente se vê daqui a pouco. Obrigada. E lembrando aí que o Walter falou, o nosso grupo é bastante grande, e coube a honra de estar iniciando. E eu queria destacar que esse nome, tornando visível o Aquífero Guarani, ele está no bojo, na orientação, entre aspas, que a ONU deliberou em 2002, para a gente falar dessa água, que aparentemente é invisível. Ana? Eu quero localizar o museu. Nós estamos localizados dentro da macrozona rural da cidade de Botucatu, um bairro chamado Demetria, um bairro bastante peculiar, porque ele nasceu há quase 50 anos, da vontade de pessoas, foi um bairro que cresceu de forma muito orgânica. Ele iniciou com a compra de uma fazenda, dois empresários, donos da empresa Giroflex, o Pedro e o Joaquim Schmidt, compraram uma fazenda para que essa fazenda fosse transformada em uma fazenda orgânica e biodinâmica. Falar em agricultura orgânica e biodinâmica nos anos 70 era alguma coisa muito rara, e essa vontade nasceu em consequência da filosofia que eles, na época, se envolviam, e a vida toda, que é a antroposofia. Então, essa fazenda cresceu, teve bastante sucesso, e o seu entorno começou a ter necessidades, então nasceu uma escola, nasceu outras áreas da educação, hoje essa escola que abriga o museu, ela tem 450 alunos, começou com um pequeno jardim de infância, ela foi crescendo, e o bairro tem uma singularidade bastante ímpar, que ele é um bairro de autogestão. Todos os serviços do bairro, à exceção da energia elétrica, todos os serviços são geridos pelos moradores do bairro. Então, existe uma coleta seletiva de resíduos próprios do bairro, a gente tem uma rede de abastecimento de água, a gente tem uma cultura ambiental bastante forte, e o bairro cresceu com essa vocação bem ligada à questão da agricultura e a questão da educação, da educação formal e da educação não formal. E a gente está localizado nesse bairro, ali no desenho, ali no mapinha, nós estamos na área 1, e estamos em processo de requalificação para essa outra área. Então, falar bem rapidamente aqui, o Walter falou, não, o Bartô falou que museu é fundamental, nessas poucas palavras dele, e eu concordo totalmente, e os museus, eles têm dado um salto muito grande, desde o chamado início, nos primórdios lá, que era gabinete de curiosidades, em que os nobres poderiam ver algumas peças importantes, obras de arte, isso já está muito distante, e ele vem crescendo do ponto de vista da sua importância social. E no Brasil, o Estatuto de Museus, que é uma lei federal, ela foi um marco na regulamentação dos museus, de maneira que os museus ganhassem essa proteção jurídica para os seus acervos, para a sua gestão, para as suas curadorias, e ganhasse também uma diretriz, de modo que ações educativas culturais, projetos de pesquisa, estivessem cada vez mais protegidos e divulgados, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de ciência, a gente está falando de arte, acho que são pilares bastante importantes. E dentro desse caminho conceitual dos museus, há quatro anos, durante quatro anos, teve uma discussão dentro da Instituição Internacional de Museus, que é o ICOM, e foi uma discussão extremamente acalorada e polarizada, como têm sido as questões hoje, nesse mundo configurado como está, e o museu deixou de ser só não, porque também é importante. Ele continua sendo uma instituição sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta, expõe patrimônio material e imaterial, mas o que ele ganhou de inovação foi a questão da acessibilidade, da sustentabilidade, da ética, e que eles sejam instituições inclusivas. E isso foi um passo bastante importante, isso é bem recente, essa conceituação internacional de museu é de 2022, e o que eu tenho acompanhado, os museus de ciência, como é o nosso caso, eles têm se debruçado muito na questão da sustentabilidade e como levar esse conceito de forma mais global, mais integral e mais acessível nos museus. A exemplo aqui, o Museu Catavento está fazendo um encontro, o Congresso de Sustentabilidade, o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro também está discutindo esse tema, e outros museus. Então, o museu, concordo com o Bartorelli, o museu é um lugar fundamental de uma mediação, onde a arte e as ciências podem se encontrar de uma forma muito elevada. Ana? Esse aqui, essa querida pessoa, é o Eric Otto Blach, O Eric foi a pedra fundamental da criação do museu, porque ele doou a coleção para que o museu existisse. Ele era um homem muito inspirador, uma pessoa muito, muito interessante, ele era um mineralogista autodidata e um artista de corpo e alma. Ele era professor das escolas Waldorf, de uma escola Waldorf, de São Paulo, Rodolfo Stein, e ele foi uma pessoa bastante importante dentro... Ele doou uma coleção preciosíssima e ajudou muito em toda a concepção. Esse cartaz aqui é quando participamos de uma semana nacional de museus, e eu usei uma pintura do Blach, que é um monumento aqui da cidade, as três pedras. Então, o professor Blach, eu acho que ele tem uma referência especial, porque ele é muito, muito sempre ligado à educação. Para vocês terem uma ideia, ele ia para o Rio Grande do Sul, comprava grande quantidade de ametista, ágatas, geodos, levava para a Alemanha e para a Noruega, vendia em bazares de escolas Waldorf de lá, e esse valor era revertido para, aqui para Botucatu, para a escola Aitiara, a escola que estava nascendo, e as primeiras salas de aula foram construídas com esses bazares. Eram famosos os bazares do professor Blach. Pessoas no Chile, na Argentina, no Peru, pediam para que o Blach fizesse bazares para que pudessem erguer as salas de aula. Então, ele é uma pessoa bastante especial. Aqui é só uma visão, um pouco, do nosso museu. Esse aí foi um dia que nós estávamos recebendo alguns geólogos. Todas essas pessoas que vocês veem aí são geólogos, eu sou a única estranha no ninho. Enfim, só uma visão geral. Aqui uma breve linha do tempo, é difícil falar de uma instituição que tem 10 anos e muito atuante, mas, assim, em 68 começa a coleção do Blach. Em 2004, a escola que hoje nos abriga, ela disponibilizou uma sala para ele expor, então, a exposição era em portas improvisadas, em cima de cavalete, mesas improvisadas. Em 2006, a gente consegue começar a migrar um pouco do material para prateleiras, mas ainda um tanto precário. Em 2009, a gente cria a pessoa jurídica, associação mantenedora do acervo. Então, um passo importante do ponto de vista da proteção desse acervo. E, em 2011, o professor Blach falece com 91 anos e trabalhando lá dentro do museu, dando aula, muito ativo, ele falece. E eu me senti a pessoa mais responsável por aquele acervo. Na época, eu ainda tinha uma vida bastante militante como advogada, e, ao mesmo tempo, eu me vi, já tinha se descortinado para mim uma outra área do conhecimento, que a gente brinca do reino mineral se abriu para mim, e, então, eu comecei me envolvendo de corpo e alma com essa área do conhecimento e com o acervo. Então, em 2012, eu chamo um especialista, ele classifica, e a gente faz um primeiro, ainda, incipiente banco de dados. em 2013, é um ponto de inflexão bastante importante, porque nós ganhamos um edital e requalificamos o museu, uniformizamos, trouxemos uma museóloga, então, aí a gente já deu um passo profissionalizando a nossa exposição. E, em 2013, eu conheci, esse é um fato marcante, na nossa inauguração, o Andréia Bartorelli apareceu, ele foi convidado e foi. E, até então, nós não tínhamos nenhum geólogo em contato conosco. Nós tínhamos alguns amigos que, eventualmente, conversávamos, mas, assim, era um grupo muito aguerrido e que estudava e ia atuando um pouco mais pelos livros. Então, quando eu conheci o Bartorelli, ele abriu uma porta que parecia que só existia geólogo no mundo. Então, assim, o museu ganhou um ponto aí de... E aí entrou o ProSag também, eu fui convidada para fazer parte de um grupo que estava iniciando a conversa e tal. E o museu se tornou a estrutura jurídica do ProSag. Então, foi 2013, foi um ponto importante. Aí nós fomos, aí, 2015, com outro fomento cultural, a gente constrói um trailer e começa a desenhar essa exposição itinerante que a gente tem percorrido de escolas. Então, a vida foi seguindo com muitas atividades. A gente começou a ter, assim, vamos dizer, um relativo sucesso. Aquela sala que estávamos, ela foi ficando pequena, porque, nessa altura, a gente já tinha extrapolado as paredes do museu. nós estávamos já com esse trailer, com essa exposição pelas ruas, a gente fazia campo em algumas regiões de Botucatu, porque a região aqui é um museu a céu aberto. Então, eu acho que a gente... É importante a gente estar lá para levar alunos, pessoas entendidas, e, enfim, a gente... Parafraseando aí o Milton, onde o povo está, então, a gente tem usado muito esse museu a céu aberto, que é essas belezas, paisagísticas aqui da região. E como estávamos já um pouco apertados lá no nosso espaço, sonhando com o museu, nos foi oferecido um prédio, dentro dessas iniciativas aqui da Demetria, teve uma iniciativa que não vingou, que é um laticínio orgânico, mas toda a estrutura dele ficou lá. Então, um prédio bastante bonito, feito por um arquiteto muito talentoso, Michel Blasch, Michel Monsch, e esse prédio estava fechado há 18 anos, ele nos foi oferecido para que a gente instalasse lá o museu, né? A gente... Nós relutamos, mas, enfim, as câmaras... O que nos convenceu foi o seguinte, as câmaras frias do laticínio já estavam prontas para receber as exposições, né? Então, em 2007, a gente assinou um comodado de 99 anos com esse espaço, né? Enfim, e vamos tocando aí. E aí tivemos que nos capacitar melhor, então desenvolvemos um plano museológico, e esse plano museológico foi extremamente interessante em torno dessa... Porque o plano museológico é a nossa lei interna, né? É o nosso planejamento. E em torno da feitura desse plano, nós tivemos quase 20 pessoas nos auxiliando, geólogo, hidrogeólogo, geólogo-astrônomo, arqueólogo, museólogo, biólogo, enfim, historiador, geógrafo, artistas, foi um momento bem rico e bem gostoso de fazer, né? E em 2022, a gente está agora com um fomento cultural, estamos fazendo um banco de dados do nosso acervo, tá? É claro que a vida do museu ficou correndo nesse tempo todo. Não, pode passar, Ana. A vida foi correndo, eu estou pegando alguns pontos. Isso é só mais uma... O museu é isso, é sustentabilidade, é ciência, é turismo, é lazer, é divulgação científica, que é o que a gente faz, é debate político, memória, né? Então, o museu, ele tem esse arco, né? E, assim, o arco dos museus, de um modo geral, é um arco com bastante diversidade, e falar do planeta Terra, eu sempre entendo que é um casamento perfeito, eu sempre, cada projeto que a gente faz, eu falo, nossa, como dá certo falar disso tudo junto, e como é gostoso. Então, para que serve o museu? Serve para tudo isso, né? Então, as nossas atividades... As nossas atividades são as atividades de museu, além dessas todas, tem uma atividade administrativa forte, burocrática, então, a gente faz, recebe pessoas, desenvolve educativos, trabalha, faz trabalho de campo, as exposições itinerantes do aquífero, né? Trabalha com artistas, né? Que fazem pigmentos com terra, e, quando você faz o pigmento, você tira o quarto, você deixa só a partícula, a granometria mais fininha, então, isso... Os trabalhos artísticos, eles não são... Eles são também tradição de conhecimento, né? E, enfim, tem muita coisa, não pode passar nada. Então, eu falei do ano de 2003, que eu conheci o Bartorelli, e também teve um ponto de inflexão interessante, e aí... o culpado, entre aspas, é o serviço geológico do Brasil, porque numa atividade que nós tivemos lá de... já no debate do Aquifero Guarani, uma exposição, o Antônio Teodorovics foi, e ele apresentou o mapa da geodiversidade, chama Mapa da Geodiversidade, Subsídios ao Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental em Área de Aploramento do Aquifero Guarani. E esse mapa, né? E esse apoderamento do conceito de geodiversidade, ele foi, e é muito importante, porque é aquilo que eu falei, né? De um museu, ele tem uma diversidade e conversa com muitas áreas do conhecimento da sociedade. Então, assim, o Conhecemos Esse Mapa... Pode passar, Ana. E aí nós fizemos um pedido para o SGB, na época era o Carlos Garcia, pedimos formalmente que o SGB fizesse um detalhamento de uma área lá em Botucatu, que era uma área de risco. Entendíamos como, né? Era visível. E aí o Antônio esteve lá em mais de uma vez, né? Ele fez um laudo. Esse laudo, ele, durante um período, ele quase virou uma cartilha, né? Para, principalmente, para as pessoas, né? Para os atuantes da sociedade civil. E ele fez dois laudos, mas esse em específico é um laudo em que a gente tinha preocupação com uma área de implantação de um loteamento Minha Casa Minha Vida. Eram 840 casas numa região de muita fragilidade erosiva. E o Antônio foi lá, fez o laudo, ele constatou realmente que ali poderia ter até deslizamento, né? Uma acessibilidade que poderia evoluir para Vossorocas e com a urbanização, impermeabilização, isso se agravaria. E ele fez audiência pública na Câmara Municipal, ele participou de várias atividades lá. E o prefeito se sensibilizou, né? E recolheu e retirou o projeto, né? Imagina, véspera de eleição, ele com um projeto desse, né? Mas a coisa era realmente tão perigosa que ele retirou o projeto. A gente gostou muito, né? Então, aqui, essa questão da... Eu queria fazer uma... Ressaltar a importância da sociedade civil organizada, né? Trabalhando, porque os planos diretores, eles começaram... O primeiro plano diretor participativo de Botucatu, que foi em 2007, pela primeira vez, ele incorporou proteção às áreas de recarga do Acuífero Guarani, né? E isso, com certeza, foi consequência de uma ação que foi a primeira jornada estadual do Acuífero Guarani, né? Foi uma ação muito potente na cidade. O poder público municipal foi bastante importante participando dessa ação, né? O prefeito muito comprometido, né? O Mario Ielo, era a primeira vez que o prefeito do Partido dos Trabalhadores assumia a cidade de Botucatu, né? A prefeitura. E foi ele, né? Foi um momento, foi uma conjunção interessante. Então, esse movimento potente, né? Que reuniu muita gente, que marcou pontos, fez campo, etc. e tal, ele trouxe para o plano diretor no ano seguinte a importância do Acuífero Guarani, né? Pela primeira vez, legislado, né? E, dez anos depois, quando é necessário fazer o plano, só um pouquinho, né? O plano diretor de 2017, ele também entrou, o Acuífero Guarani também entrou em vários incisos, mas aí já com um pouquinho mais, né? Um degrau a mais, que prevendo a criação do Parque Geológico da Cuesta, né? Que ainda não saiu do papel, mas uma hora sai, né? Podia, né? Ah, sim. E esse Parque Geológico da Cuesta, ele é uma área de 250 metros, né? Do fronte para o reverso, né? Então, é uma área que foi legislada na Lei Orgânica de 1980, então, ela, né? Muitos anos aí se passaram, ela é esquecida, a lei lá é esquecida, e aí nós retomamos isso, o museu, junto com o Conselho de Meio Ambiente e junto com a APA de Putucatu, né? Um grupo retomou isso, e a partir dos trabalhos da professora Sinira e o seu aluno Rafael, ela é da Unesb, né? De Rio, claro, foi georreferenciada essa área de 250 metros, aonde a gente quer, né? E que seja uma área de proteção, né? E é uma área maravilhosa, do ponto de vista paisagista, que é a borda da cuesta, né? Uma área protegida, que pode ser muito bem, um parque geológico, né? Pode andar. E ainda dentro dessa, da coisa das parcerias, a gente colocou, né? Esse é o prefeito atual, Mário Pardini, então, o gabinete do prefeito tem uma linda paisagem de Putucatu e um poema aí para a cuesta, né? Uns versos que... E aqui eu quero falar de novo do Antônio Tudorovics, né? O Antônio foi uma pessoa muito importante lá em Botucatu, aqui em Botucatu, né? E um dia o Antônio, a gente estava andando lá pelo centro, e eu levei ele para ver essa escadaria, essa escada da prefeitura de Botucatu. E aí ele fez o que os geólogos às vezes fazem, né? Deitou no chão, tirou foto, virou, tirou foto, de qualquer jeito e tal, e aí ele falou, eu conheço aonde está essa reserva, né? É o mármore estromatolítico, ele descreveu e datou, o mármore estromatolítico de 2.2 bilhões de anos, né? E aí nós temos esse mármore, essa plaquinha, né? Lá no começo da escadaria. Isso é, assim, um comecinho, né? Um bebezinho para a gente estar começando a trabalhar os caminhos geológicos, né? Da Coexto, o Caminho Geológico São Paulo. Obrigada, né? Então, aqui é uma expedição, né? O museu, ele tem muito isso, assim, tem um projeto, tem o grupo que ajuda a pensar, né? E ajuda, e agiliza, e a gente trabalha. Então, aqui nós fizemos uma expedição, né? Que é o Sistema Cruífero Guarani, em 2021, meio que saindo da pandemia, todo mundo querendo muito se encontrar. E essa expedição, ela tem por razão uma obra pública, né? Da Denise Milã. A Denise Milã é essa que está de verde aqui, com calça preta. A Denise é uma artista que trabalha já há décadas com minerais e rochas. Ela tem obra no mundo inteiro, ela é uma pessoa... E em São Paulo também, no Brasil, na Praça da Sé, nos metrôs. Ela é uma pessoa muito sensível, uma artista incrível. E aí ela falou que gostaria de fazer uma obra pública para o Aquiteiro Guarani, né? Então, ela veio conhecer a região, né? A Coexto, de uma forma mais... mais aprofundada, né? E aí reunimos esse seletíssimo grupo aí, né? Tem... Tem geólogo aí para todo gosto, hidrogeólogo, pesquisador, astrônomo, né? Tem engenheiro, tem... Enfim, é um grupo que muito, muito nos honrou. E quem tirou a foto foi o Bartorelli, então ele estava também. E aqui tem um pouquinho do que vai ser essa obra, uma obra grande, muito bonita, vai ficar muito bonito mesmo. Trabalha com basalto, com arenito, enfim, com cristal de quartzo. E é uma obra, é uma arte em que você interage com ela, né? Que é... É bem legal isso, interagir dessa forma. Bom, aqui uma fotinho só para mostrar a nossa nova sede, né? Esse é o laticínio, como ele está. Ali do lado é uma maquete, né? Uma maquete eletrônica. E é um comodato de 99 anos, um prédio de 700 metros e um terreno de 5 mil metros. Então, nosso desafio não é pequeno, né? Porque nós nos requalificamos também, né? Porque a gente é Musmagma, Museu Aberto de Geosciências, Mineralogia e Astronomia. Daquele grupo seleto ali de trás, tinha dois astrônomos, três astrônomos, na verdade, que é a Regina Tublin, o Paulo Varela e o Mauro, né? E nós estamos trabalhando num pequeno observatório também. E vou mostrar um dos nossos projetos nessa nova requalificação, que é uma exposição de 4,6 bilhões de anos, né? Um passeio pelas eras geológicas, né? Uma artista que está desenhando, está pintando as imagens, a Gaia Raquel, uma pessoa muito incrível, e vai ter uma régua aí com cada metro, um milhão de anos, tem todo... Eu não vou estragar a surpresa, mas o nosso curador acadêmico é o Aneli, né? Que é uma outra pessoa aqui ligada ao nosso projeto, né? Então, estamos em obra aí nessa parte. E pronto, não. Bom, e aí, falar um pouquinho do PROSAG, né? Que está inserido em todo esse contexto que eu falei atrás. A Ana Paula fez esse lindo, essa linda imagem aqui, né? Esse azul claro é as áreas de afloramento, e esse vermelhinho ali, a região de Botucatu, né? Então, a gente está se localizando também no planeta Terra. Então, o PROSAG nasceu em 2003, com toda aquela preocupação. E aí, eu queria só citar o SGB de novo, porque o Walter é o pai dessa ideia. Aí, ele foi conversar com o Carlos Garcia, né? E o Carlos falou, talvez, depois o Walter pode contar melhor, mas talvez se você chamar o Celso, enfim. O Garcia, a gente fala que o Walter é o pai, o Garcia é a mãe, né? Porque, assim, ele foi um pouco arredondado, essa bola, né? Dentro aí do SGB, dessa forma mais informal, né? E o grupo fundador é o Celso, o Dalré Carneiro, né? O professor geólogo, o professor da Unicamp, o Walter Galdiano, o Gonzalez, empresário, hidrogeólogo, o Virgínio Manteço, historiador e geólogo, participou muito, né? Agora já está mais afastado. E o Anneli, né? E o André Bartorello, né? E o Eduardo Anneli. E aí, me convidaram, né? Para eu fazer parte desse seletíssimo grupo, né? E estamos aí juntos desde 2013. Esse é o ProSag. A atuação do ProSag, ela se modifica a cada tempo, né? Mas ela quer ser uma atuação ampla, né? Dentro de todas essas atribuições museológicas, né? Palestras, eventos técnicos, pesquisa, material de divulgação, né? Que a gente faz. Fizemos várias publicações de artigo científico, publicamos um livrinho também, né? Incentiva Bolsas. A gente desenvolve, instala painéis. A gente quer fazer isso, né? Como os caminhos geológicos, como a exemplo do Rio de Janeiro, que é um projeto maravilhoso lá. Caminhos Geológicos RJ. E a gente está sempre aberto para promover parcerias, para cutucar o poder público, né? Então, é uma atuação, eu acho que uma atuação cidadã, né? E a gente tem essa tremenda sorte, né? De ter esse número grande de pesquisadores e geólogos com tanto conhecimento acumulado, né? E é isso que a gente quer potencializar. A gente principalmente aborda a questão da contaminação, superexplotação, a fragilidade do solo, né? Falando da geologia, as áreas de recarga, né? A questão da urbanização, os planos diretores são superimportantes, né? Eu acho que a gente deveria atuar bastante dentro do plano diretor, porque você tem a base, né? Você tem um início aí e está lá, né? Junto da gestão do poder público, nos conselhos municipais, enfim, essa que a gente quer atuar. E aí, a gente, o primeiro, a primeira grande projeto, o primeiro projeto de educação ambiental mais amplo, foi a construção de uma exposição itinerante, né? E desenvolvemos um projeto para isso. As escolas Waldorf falam muito dessa coisa do conhecimento deve vir trimembrado, né? O pensar, o sentir e o querer. E eu acabei me inspirando um pouquinho nisso, né? para desenvolver o programa do trailer, o que a gente iria apresentar, né? Então, assim, dentro do trailer tem uma coleção, uma exposição mais científica, tem maquete, tem mapa, tem caminhos geológicos, tem uma explicação um pouco do vulcanismo e do grande deserto Botucatu, a gente tem minerais, rochas e tal. Então, a gente é o mais cognitivo, né? A hora que o aluno ele está lá refletindo, né? O sentir é um teatro que a gente desenvolve, né? E esse teatro, ele foi feito roteirizando um texto acadêmico do Celso da Recarneiro, né? Esse texto foi publicado lá naquela jornada de 2006, né? Numa cartilha. E aí, dois artistas roteirizaram, né? E eles apresentam, né? São artistas muito talentosos, são músicos, né? Então, esse é o sentir, né? É a área da diversão e aprende, me divirta. E o querer, que é colocar os alunos em atividade, né? Então, eles fazem desenho com terra, eles já fizeram o haikai para as águas profundas, né? Aquela poesia de orientação japonesa, né? Eles já fizeram jogos, né? Jogos lúdicos, de quebra-cabeça, de jogo de memória. Então, esse é o escopo dessa exposição itinerante. E aqui é só mais uma curiosidade. Quando nós inauguramos esse trailer, a gente, a primeira atividade foi desfilar no 14 de abril, que é aniversário de Botucatu, né? É um dia que tem quase 10 mil pessoas nas ruas, né? Aqueles desfiles formais, as criancinhas marchando e tal. E nós desfilamos, assim, um grupo totalmente atípico, né? Para o desfile, e levando a carreta, né? Levando o trailer, tocando, até uma música também, a música da Mãe Terra, né? E então nós desfilamos, foi bem legal, foi divertido, fomos homenageados lá, enfim. E aí um pouquinho da nossa... E aqui umas imagens dos projetos, tem muita, muita, muita aderência das escolas. Quando não cabe na escola, os diretores não têm dúvida, colocam as crianças sentadinhas na calçada, né? Enfim, isso é 2015, a gente vai para a praça pública, um pouquinho do material, né? Das pinturas, mais algumas imagens. A gente tem muita imagem linda, as crianças se empolgam muito. Aqui é uma itinerância lá no D.A. de Araraquara. Essa última foto aqui da direita é engraçada, porque aqui são os funcionários, né? Os homens, todo mundo dando muita risada do teatro, não é só as crianças que se divertem, né? Continuando. Aqui um pouco mais de itinerância, essa foto de cima à esquerda, a gente colocou 160 crianças na margem da Marechal Rondon, um projeto junto com a Concessionárias do Tietê, foi muito bacana, né? Fizemos algumas estações do vulcanismo, grande deserto, sabe? Pintura e tal. A foto de baixo lá na Unicamp. E a gente já andou um pouquinho mais longe, a gente foi para o Rio de Janeiro falar de Aquifeiro Guarani no Museu do Amanhã, né? Quem conhece o Museu do Amanhã sabe que é uma potência, né? E foi bacana, nossa, um dia lá. Mas aqui, né? Aqui é no Congresso Internacional de Geosciências, né? A nossa apresentação. E aqui embaixo, à direita, uma tietagem minha, né? Porque a gente recebeu a visita do Guilherme Estrela, né? No nosso trailer. Então, eu não podia deixar aí. Aqui é o grupo, né? Nesse grupo aqui a gente tem geólogo, artista, arqueólogo, engenheiro, cantor, enfim. É um grupo bastante interessante. Esse grupo hoje está fazendo o projeto, né? Que a gente está numa nova jornada de itinerância. E agora, não é um projeto de fomento cultural, é um projeto do FEIDRO, né? Então, a gente já está dentro de uma outra área, né? Das bacias, né? Fundo de Hidrogeologia. Não, é Fundo Estadual. Esqueci o nome aqui do... Depois o Zé Luiz me corrija. Então, assim, nós ganhamos esse fomento, e alargamos também a atuação. Nós estamos fazendo 28 apresentações, né? Ao todo, num total, nas cidades de Botucatu, Bofete, Anhembi, Torre de Pedra, né? Então, tem sido bem interessante. Estamos já finalizando. E a mesma coisa, muita receptividade, as crianças não cabem, vamos, vamos, a professora não tem dúvida, ela fecha a rua, as diretoras e as crianças na calçada, e dá tudo certo. Aqui, assim, é mais terminando, um pedacinho do quebra-cabeça, do jogo de memória, né? Que a gente fez para esse projeto do FEIDRO, né? Porque a gente dá um material também para as crianças, está incluído, né? Uma brincadeira e uns folhetos com um pouco de conhecimento. Então, a gente fez aí essa brincadeira de trazer algumas informações, né? O Indinho Guarani, aqui embaixo, essa pessoa medindo, né? O Acuífero Guarani das cinco estados de São Paulo, os animais que viveram no deserto deixaram suas pegadas, né? Os grãos lá, a lupa na granulometria, né? Então, esse projeto, além de ser muito legal, ele também é muito prazeroso de fazer, e a gente agora está alargando, né? E ainda tem a segunda parte, então, agora é com a Ana. Eu espero que eu tenha sido clara. Obrigado. Oi. 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 O que foi o valor que a Pornada é? O que foi o usedo agora é? O que foi o Correcto? Bom, bom dia, pessoal, mais uma vez, eu vou continuar aqui a apresentação, passando agora para os projetos que estão em andamento, né, então, essa questão das jornadas iniciadas lá atrás, né, com, em 2006, 2008, onde, nesse artigo aqui do professor Celso Carneiro Del Ré, né, ele coloca já um primeiro roteiro, né, ele já descreve um primeiro roteiro geológico, onde a gente pode entrar no aquífero, né, perceber. Então, aqui só uma pinha, né, desse trabalho muito importante aqui, já no âmbito do projeto Guarani 2, né, desse projeto transnacional, assim, com o aquífero, ele, para localizar que região, né, do aquífero a gente está trabalhando, então, a evolução dessas jornadas, né, que já começaram, ela contou, assim, por exemplo, já em 2017, depois, com expedições, né, o grupo vai se reunindo, chama pessoas que trabalham com isso, né, como a professora Maria da Glória, que lança esse livro aqui de patrimônio geológico paulista, já todo um trabalho nos caminhos geológicos, o Perino Oto, né, que é o geólogo também lá da Universidade de Rio, claro que também participa desse livro, e o Murray, né, nessa expedição, foi junto, que tem esse livro como um dos fundamentos, né, da geodiversidade. E, depois, nesse Congresso Mundial de Águas Subterrâneas, que teve, né, de forma mais online, devido à pandemia, em 2021, a gente, o nosso grupo, se reúne, né, com participantes, colaboradores diversos, para falar um pouco de uma proposta de caminho geológico SP para a costa Guarani, né. Então, aqui, só para a gente se localizar em relação a São Paulo, né, onde está aqui o limite do aquífero, né, que a gente está no embasamento cristalino, e esses pontos já seriam os pontos propostos para um roteiro, né, um caminho geológico em que as pessoas que participem, elas possam sentir a dimensão, né, do que é uma borda de aquífero Guarani, aonde aflora, né. Nesse, nessa imagem, né, procurei aqui simplificar o mapa geológico, né, na escala 1 para 750 mil, do pessoal lá do serviço geológico, né, divulgado em 2005. Aqui, nesse perfilzinho, a gente vê essas unidades, né, pré-SAG, o SAG, né, o sistema aquífero Guarani, e o pós-SAG. Então, aqui, os pontos localizados, em verde, a área da APA, né, da APA Botucatu, o perímetro é da APA, é Corumbataí, Botucatu e Tejupá, que está em vias de ser desmembrada agora, né, para depois, em outras três áreas, em questão de plano diretor, que tem, Botucatu já tem um plano diretor pronto, a APA de lá, e as demais, Corumbataí e Tejupá, vão ter que fazer ainda, para dar agilidade nessa implementação de plano, né, diretor. Então, aqui, o primeiro ponto, só voltando aqui, né, começando, a gente começa da unidade pré-SAG, né, assim, grupo Passa 2 ali, que tem na região de Aenbi, aonde já é um ponto de interesse, né, ele já foi declarado um monumento natural dos gás elitos de Aenbi, pela deputada, né, foi uma lei de autoria do geólogo Adriano Diogo, que era deputado estadual na época, né, e ali a gente tem o registro, né, desse importante episódio de hidrotermalismo durante a sedimentação permotriástica na Bacia do Paraná, como unidade que vai estar ali limitando, né, a percolação da água para demais, para fora do aquifra, né. Então, nesse segundo ponto, já, aqui a gente já está em Botucatu, em Bofete, né, no limite com Botucatu, e aqui são as três pedras, que é um ponto turístico da região, já consagrado, né, onde afloram os arenitos da formação piramboia, que é a unidade reservatória do SAG. Então, a gente, né, continuando nessa questão educativa, do sentir, é levar as pessoas ali e entender essa dimensão, e nesse caso, a gente pretende cadastrar, né, escrever esse ponto como um futuro geocítio, dentro dos sistemas geocítios que a CPRM, né, o Serviço Geológico, também está elencando, e isso é a nossa, a gente está em vias de encaminhar essa proposta, né. Daí, um outro ponto desse roteiro, é a Pedra do Índio, esse paredão aqui, né, ele está em frente às três pedras, mas aqui já estamos na formação Botucatu, que também é uma unidade reservatória do SAG, até com uma qualidade, assim, maior porosidade, tudo, né, uma qualidade de reservatório maior do que o próprio Piramboia, e nesse paredão, essa região aqui, ela já é uma propriedade privada, mas os donos ali, eles entenderam, né, o potencial turístico e educativo, e além de construir um deck para a segurança mesmo, das pessoas não estarem se expondo à beira do abismo, ele também criou escadarias para, assim, de madeira, acessos, né, para essas tocas, né, que é bem na base desse paredão, aonde é muito interessante como um ponto de aprendizado, né, a gente perceber o aqui, essa mancha, né, escura, é o gotejamento da água, né, do Guarani, então, seria um ponto de muito, para o entendimento, facilitaria o entendimento, né, das pessoas que chegam ali e vê a própria água percolando, gotejando, mas ela some às vezes, né, então, se não tem, a depender do regime de pluviosidade, não tem gotejamento. Esse aqui é um outro ponto que a gente, não vou falar de todos, né, mas, assim, só elegi alguns principais para ilustrar como é que é a região, e o gigante adormecido, essa feição geomorfológica, também já famosa, né, na cultura local, e aqui aos pés do gigante, que ficam as três pedras, né, então, a gente está aqui no contexto de cuesta, né, de relevo de cuesta, e a importante área de recarga do SAG está exposto, né, e também de vulnerabilidade. Outro ponto, esse ponto aqui, de interesse geológico, é o mirante da Serra de Botucatu, aqui está a serra para chegar na cidade, a capelinha de São Cristóvão, então, lá tem já essas placas, né, onde foram iniciativas anteriores, também, do magma, né, do, na época, acho que ainda era muma, mas aqui a gente tem o afloramento, né, das dunas, das paleodunas, do Botucatu, com intertápis de basalto, então, explica um pouco essa dinâmica, né, e tem essa visão, privilegiada da quebra da cuesta, né, os arenitos, com truncamento, e também, pela proximidade dos derrames basálticos, já, alguns já ficam silicificados, né, como é que essa camada, o arenito se licificava, tudo aflorando ali. E um outro ponto, né, também, geoturístico em geral, que é a Cachoeira da Marta, que já é um parque natural, municipal, e já é usado para essa educação, essa atividade de educação, com crianças, e lá afloram, né, os basaltos, a formação serra geral, como já a unidade pós-sague. Então, essa foi uma, só um, assim, uma breve introdução ao que se pretende com os caminhos geológicos, né, de fazer com que as pessoas acessem o entendimento do sistema aquífero, presenciando ali as rochas que estão ali, a função delas na questão de reservar a água dentro do aquífero, ou recarregar ele, né. Então, agora, essa parte da apresentação, a gente tenta destacar essas ações integrativas mais regionalizadas que existem para o Sague, né. Então, se a gente for retomar todos os projetos, o projeto Guarani 1, internacional que teve, foram listadas várias iniciativas possíveis, e a gente vê que elas já existem nessa região de afloramento, é que esse mapa, esse contorno, né, é um, ele está, fruto desse trabalho do IPT de 2011, que o José Luiz vai poder falar depois, né, o Kerk, mas, aqui destacam, essa proposta de APRM Sague, né, que é você, o Estado, assim, criar uma área de proteção ambiental, é uma área de preservação dos mananciais, né, então, de proteção disso, onde já tem nove unidades de conservação inseridas aqui em verde, né, e a, essa APA que vai ser desmembrada, mas que ainda é a Corumbatá e Botucatu Tejupá, tá aqui, então, a importância dos conselhos municipais disso, na hora da gente ter a gestão desse território, né, esse aqui é só um exemplo do nosso conselho municipal lá de Botucatu, né, o pessoal se, se reunindo aqui, na hora de, das diretorias se estabelecer, né, então, como a ação desse conselho já tem essa proposta, né, do Mário Rodrigues, que é o presidente atual lá da APA, e ele é lá do IPA atual, a antiga Fundação Florestal, e, assim, ela estava pensando nessa questão de um roteiro, né, uma trilha de longo percurso, aqueles caminhos para as pessoas irem a pé, passando por vários municípios da cuesta, né, incentivando o turismo de base rural, e gerando renda para as comunidades que estão por ali, e também como sendo um cumprimento de um, de no mínimo sete objetivos do milênio, né, dessa questão de ação nos territórios. Então, também lá na região a gente tem já estabelecido o Polo Turístico Cuesta, né, que conta com 12 municípios dessa região, que é um consórcio sem fins lucrativos, mas para dar apoio para o turismo, né, em divulgação de ações, essas políticas de gestão ecossistêmica. Também, como o José Luiz citou no início da apresentação, ele, a importância dos comitês de bacia hidrográfica, né, então aqui só uma, um breve mapinha aqui com a distribuição delas, e ações que, por exemplo, esse curso de transferência de conhecimento visando a gestão de águas subterrâneas da Bacia Sorocaba Médio de Tietê, que ele foi organizado pela professora Méria, que é do atalto atual IPA, antigo IG, e, mas também contou com um grupo muito seleto de pesquisadores, né, pessoal do serviço geológico, como o Roberto Kish, André Franzini, o próprio José Luiz do IPT, e diversas outras pessoas da Universidade de Cibeli, também lá do IPA, que o, bom, tem muitas pessoas, Mateus também, né, de outras áreas, mas, enfim, foi um curso de mais, de dois anos, praticamente, porque também teve a questão de pandemia, e ali foi voltado para o poder público local, então, pessoas de conselhos municipais, as pessoas de diversas atuações, né, com questão de comitê de bacia, se reuniam para estar pensando políticas públicas possíveis para o território. e esse curso continua de outras formas, né, assim, agora criando já um comitê que está sendo estabelecido, é muito interessante. As ações integrativas ainda, com o próprio serviço geológico, né, que o serviço, o SGB educa, esse programa aqui, André Franzini, com a garra do Velociraptor, aqui, com as crianças que foram no museu, ali, em escolas de Botucatu, né, atendeu 400 alunos através desse contato com o Magma, que foi possibilitando, nessa rede que o Magma já estabeleceu com as escolas locais da rede pública, e uma atividade, eu não pude estar nesse dia, mas, assim, deve ter sido fantástica. E aqui, também, o apoio por parte do serviço geológico do Brasil, né, com essa equipe aqui da DGET, que foi lá, essa aqui é uma pedra, é uma foto da pedra do índio, né, com vistas para as três pedras, a barriga do gigante aqui, onde fez um levantamento da cuesta, a pedido também, do Magma, para a gente ter essa visualização da região. Então, só que essas ações, elas vão, esse mapinha também é daquele trabalho lá do IPT, de 2011, onde a gente destaca a área de afloramento do aquifero, e, assim, colocando que existem outras atividades mais regionalizadas também, né, então, na região de Bauru, de Bebedouro, aqui tratando do aquífero, dos aquíferos Guarani, Bauru e Serra Geral, lá em Ribeirão Preto, né, tem esse projeto de geologia e superfície, na região de Araraquara, no diagnóstico hidrogeológico, e também, esse projeto aqui, que conta com a participação de PT, CPRM, do IPA, nessa, nesse PDPA do SAG, aqui também, daí já, agora toda a região. Então, também pensando já, mais lá no noroeste, na região nordeste, noroeste de São Paulo, na Ribeirão Preto, ações que tem já, do próprio terceiro setor, então, o Cine Cawin, o pessoal se organizando para fazer lá o memorial Coifiro Guarani, o museu do sistema Coifiro Guarani, o coletivo, o Lagoa do Saibro, daí tem também, essa questão, do patrimônio histórico municipal, tombar, essa área de, de, de afloramento, como um patrimônio material, né, da, da sociedade. da humanidade. Também, outra, outra iniciativa de terceiro setor, o programa Gigante Guarani, em parceria também de ONGs, né, do Giramundo Mutuando, Itapoti, ONGs locais, e também a Associação Biodinâmica, e da Unesp, através da FEPAF, né, teve financiamento primeiro do BNDES, depois do FEIDRO, mas já, já tem uma longa atuação aqui, com uma forte vocação em agroecologia, restauração e recuperação de nascentes, da mata ciliar, né, para cuidar da biodiversidade em áreas de mata atlântica ali na região. Embora também tenha ser errado, mas o projeto fica mais voltado para a mata atlântica. E também, como outras ações integrativas, essas pesquisas científicas, do projeto Geoescola, né, que é feito através da Unicamp, então, esse projeto, ele visa contribuir para o sistema de educação básica brasileiro, né, com conhecimento geosscientífico, então, alguns já foram concluídos, mas tem alguns em andamento aqui da região de Botucatu, e aqui a gente vê, né, nossa colega aqui, a Isabela Nogueira, né, Castilho Barbosa, que trabalha com esse tema na sua pesquisa de doutorado, né, orientada também pelo professor Celso Dauré, lá na Unicamp, onde ela, eles criaram essa cartilha, né, e perceberam que o maior gargalo no ensino sobre as águas subterrâneas é a falta de materiais didáticos sobre o assunto de maneira até mais simplificada, né, e mais próximo da realidade das pessoas. Então, também promove essas atividades, né, os registros dos alunos aqui manipulando esse modelo aquifero para aproximar essa noção do que está escondido, né, na água subterrânea para a gente. E esse aqui também é uma outra iniciativa dentro desse projeto de Geoescolas, né, mas aqui já é do Danilo, né, o geólogo também que faz o doutorado dele lá com o professor Celso também, aonde eles elaboraram mapas geológicos, pedológicos, hidrológicos da região do Botucatu, né, esse daqui da Isabela é mais de Ribeirão Preto, e esse aqui saiu errado aqui, é mais na região de Botucatu, tá, mas tem jogos da memória, memória cartográfico, jogos dos sete erros, também nessa, nessa percepção de que os jogos, eles vão prender a atenção dos estudantes, eles facilitam a transmissão do conhecimento, né, então, a gente finaliza aqui essa apresentação, com essa lembrança aqui desse slide do Virgínio, né, Manteço, aonde lá atrás, né, já começou mais que um sonho, a ideia de ir sinalizando, trazendo, aproximando um pouco, que pode ser só um corte de estrada para quem passa aqui no quilômetro 116 da Castelo Branco, não, ali está começando o Aquífero Guarani, né, vamos conservar, então a ideia é colocar placas, a gente já está um tempão tentando essas placas, a gente ainda não conseguiu, mas a ideia é essa. Então, quero agradecer o nome do grupo todo e a atenção de vocês, e estou aqui presente. Obrigada. Me permitem, gostaria de fazer dois comentários, um comentáriozinho só. É, por favor. É, primeiro, vou chamar a atenção, acho que vou chamar a atenção, embora a apresentação da Berenice e da Ana foi bastante ampla e considerações, mas essa proximidade histórica que a gente tem tido com o serviço geológico, e um agradecimento especial, ela destacou a participação do Carlos Garcia, e realmente foi um momento feliz de proximidade, por volta de 2012, quando visitando o Carlos, discutindo e comentando, e até fui presenteado com o livro, Geoparques, naquele momento recém-lançado, e o incentivo do Carlos em percorrer essa trilha, buscando colegas, para constituirmos um grupo que pudesse trabalhar em torno de educação ambiental. Um outro ponto é chamar a atenção para o logo do PROSAG, que busca reconstituir, não sei se é possível a Ana destacar depois, busca reconstituir a forma de uma bacia, mas, além de tudo, os dois conceitos que norteiam o PROSAG, que é proteção e aconchego, que é as mãos ali naquela forma. E, por último, para não tomar o tempo é que, ao lado do projeto e do processo de educação, uma coisa que norteia a gente nesse processo é levar a todos os locais que a gente está presente dois pontos que nós consideramos críticos. A necessidade dos municípios terem nos seus grupos de trabalho amplo dentro do município profissionais de várias áreas de geologia, de biologia, trabalhando nos planos diretores, buscando, de fato, integrar conhecimentos, buscando dar diretrizes ao município quanto da ocupação do solo de uma forma sustentável. E, por último, também dentro dessa programação é mostrar a necessidade que nós, estados e país e União temos de manter sistematicamente trabalhos de pesquisa em volta de projetos como esse, do Arquifro Guarani ou do Uruguia ou de quaisquer outros fronteiriços ou não. Era isso que eu queria comentar. Pessoal, excelente. Eu vou fazer um gancho aqui da mediação no sentido de aproveitar essas falas que foram muito ricas e destacar a importância de ter a sociedade civil, os comitês, atividades envolvendo os municípios no que diz respeito à gestão dos aquíferos. A gente trabalha do lado técnico, eu mesmo estou voltando agora de uma campanha, é muito importante fazer a ciência, é muito importante o envolvimento do Serviço Geológico do Brasil, de outras instituições do Estado, mas tudo isso acaba não tendo uma repercussão quando as pessoas que vivem no aquífero e dele fazem seu uso e sua morada acabam não tendo um compromisso ético em torno de sua proteção e de seu uso. Então, tudo aquilo que a gente escutou aqui, a fala da Berenice, a fala da Ana, o que o Walter falou, o que cada um de vocês falaram, na verdade, é uma raridade, é de um valor inestimável, porque é justamente o que dá o sentido da gestão, o que alicerça realmente a gestão do ponto de vista prático. Eu tenho certeza que com esse comentário, eu vou, provavelmente o José Luiz vai poder falar um pouco disso do âmbito estadual, e aproveito também para convidar e apresentar para vocês o colega Alberto Manganielli, ele é diretor executivo do Centro Regional de Gestão de Águas Subterrâneas, ligado à Unesco, lá do Uruguai, uma pessoa que conhece muito o Aquífero Guarani também, e também ele vai, talvez ele vá poder inserir tudo isso que está acontecendo aqui dentro de uma perspectiva internacional. Então, se falou muito de Botucatu, da Demetria, do Estado de São Paulo, mas, gente, o que está acontecendo aqui tem uma conotação, uma importância que vale para qualquer aquífero da América Latina, qualquer aquífero do Brasil. Então, está aí a riqueza de trazer vocês para dentro de um café geológico no âmbito nacional, para que os nossos ouvintes lá do Nordeste, lá do Centro-Oeste, lá do Norte, possam entender de que maneira processos podem ser feitos, de construção de cidadania, de governança, de ética responsável e de ciência vinculada a museus, à educação, à escola. Então, ressalto muito isso e abro a palavra para o Alberto e para o Luiz trazerem as suas considerações. Fiquei muito feliz, muito bacana mesmo o que vocês trouxeram e a ideia era justamente essa. Alberto, você gostaria de fazer alguma consideração? Sim, como não, muitas gracias. Bom, saludar a todos, agradecer o convite para estar aqui neste momento e, mientras eu ouvi as presentações e, vendo o título que ali figura do café geológico tornando visível o acuífero guaraní, reflexionava que talvez o acuífero guaraní seja um dos mais visíveis a nível mundial para a comunidade científica, geológica, hidrogeológica e também para outras áreas do conhecimento jurídico, econômico, etc. Mas, é quase invisível ou desconocido para a gente que vive sobre o acuífero em muitos casos. E isso passa não só no Brasil, mas em todas as áreas onde ocorre o guaraní nos quatro países. Então, isso é importante destacar a relevância que tem um projeto como este, o projeto de Prozac, que leva a os ámbitos locais esse conhecimento, esse chamado de atenção de, bueno, estamos sobre um recurso que estamos utilizando, devemos conhecer para a gestão. E, de alguma maneira, como dijo Roberto, que estão fazendo em Botucatú, em essas áreas específicas, porque todos os que estamos aqui sabemos que os aspectos de água subterrânea, a gestão da água subterrânea necessariamente deve ser a nível local, mas a importância de levar essas experiências a outros locais, a outros lugares, replicar este tipo de experiências, de materiales producidos que são de enorme importância, os manuales, os jogos, as placas que estão nos afloramentos explicando que é isso que se está vendo ali, bom, tudo isso me parece que é de suma importância poder levá-lo mais além desses locais, a outros lugares, a outros estados, de os 8 que tem o Brasil, e a outros países, então, creo que ali se abre uma oportunidade enorme para trabalhar, trabalhar em conjunto, hoje em dia se está levando adelante um novo projeto do Guaraní que já está avançado, mas que tem como objetivo redactar e proponer um novo projeto de longo prazo, dentro deste projeto que se está levando adelante hoje, há um comité de capacitación e difusão integrado por os quatro países, com o qual, também ali há um âmbito onde ir a golpear a porta e dizer, bom, nós estamos fazendo isto, temos esta experiência, estes materiais, e eu acho que vai ser de sumo interesse tanto para o comitê como para o projeto receber essa informação e ver que possibilidades há de traçar caminhos em conjunto para o futuro. Não quero estender mais, qualquer coisa depois seguimos falando. Muito obrigada. Obrigada pelas apresentações pessoal, Berenice e Ana, foram excelentes, o Potter fez um ótimo complemento, eu queria ler algumas coisas que tem muitas pessoas elogiando no chat, as pessoas falando da importância desse tipo de divulgação, desse tipo de trabalho, muitos elogios, e deixa eu só ler na ordem aqui, as pessoas falando que estão encantadas com essa iniciativa que vocês estão trazendo, e como que essas ações têm desdobramentos importantes na área cultural, científica, educativa para a sociedade. E tem uma pessoa que perguntando se, uma pessoa dizendo que é do Rio de Janeiro, que é estudante de geografia, e se tem saídas regulares para esses pontos, para esses parques. Os microfones de vocês estão fechados. Agora, abriu, Berenice. Tá, eu não sei se ela fala, porque eu falei que a gente faz os campos, né, mas a gente adora fazer excursão, entendeu? Expedição. então, assim, a gente não tem uma agenda para saídas, mas a gente organiza e faz esses passeios. Aqui em Botucatu, se ela quiser vir sozinha, assim, tem muitas agências que fazem esses roteiros. Se é que eu entendi a pergunta dela. não sei se alguém quer ainda fazer algum comentário antes da gente partir para a próxima pergunta, se alguém quer falar mais um pouquinho, José Luiz, fica à vontade. Eu gostaria, eu gostaria, sim. Bom dia a todos, é um prazer aí, agora estamos vendo o Alberto e o Roberto, que estavam chegando, né, aí ficou aqui uma equipe sensacional, que é uma característica, como a Berenice destacou, assim, um grupo muito, muito seleto, né, de muita experiência, que é o que a gente precisa, né, nós estamos precisando muito, e, na verdade, até a gente tem uma série de preocupações, né, em relação ao Atufero Guarani, e uma delas que eu destacaria, como até o Roberto citou, é a questão dessa vinculação com os comitês de bacia, né, porque exatamente a política estadual de recursos hídricos que nós temos aqui a lei 7663, que aí está sendo implementada em São Paulo desde 1991, que é linkada com a lei federal do presidente das águas, então você tem aí uma coisa fantástica que são os comitês de bacia, que são os colegiados gestores, que são tripartites, pegam os segmentos da, os três segmentos da sociedade, e daí vai caracterizando a importância da gente, como é que a gente fala, chegar mais, colocar mais desses comitês para, digamos assim, atuarem, fortalecendo os participantes, né, então é uma coisa que aí a gente pegando o ProSag, como eu tenho dito já, e eu acho, ele tem um elemento aí como integrador, catalisador, mobilizador, divulgador, essa é uma série de coisas que a gente precisa. A Ana Paula, ela mostrou um projeto que a gente fez aí, e a CPRM, Serviço Geológico do Brasil, contribuiu muito, 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 muito mesmo, é a pena que não dá para detalhar aqui, mas ela mostrou a parte mais importante, que é exatamente o todo do projeto, a ideia de você criar uma área de proteção do sistema do Guarani, que é o que a gente fala, nós temos dentro dessa área de recarga, que ela é pequena relativamente ao todo do Guarani, mas ela tem aí nove comitês, oito, nove, dez comitês, dez bacias, e que tem uns pedacinhos do Guarani aforando. Então, aí que a gente tem, nós estamos trabalhando muito nessa questão exatamente de elementos que possam promover essa integração, né? E aí, dentro dessa iniciativa, que eu diria, essa grande ideia prossegue, a gente tem várias, várias frentes de atuação, como foram faladas, Outras, claro, muitas delas estão sendo conduzidas para o outro órgão, né? Mas a gente cita, por exemplo, um projeto que a Berenice ilustrou e a Ana Paula, que é exatamente, digamos assim, abraçado, né? Ou acolhido, aí como a expressão que o Walter usou, pelo Comitê de Bacia do Solocaba MET-Tietê, que é o projeto aí que o Magma encabeça, né? Que ele é um projeto educativo, divulgação, valorização, conservação, sistema arquivo Guarani em alguns municípios aí da região, né? Então isso é muito importante porque a gente vai exatamente provocando, levando essa integração e levando ao conhecimento, que é uma das coisas também que a gente destaca muito, essa carência, né? Da questão do conhecimento para poder exatamente o que o Roberto destaca, como é que as pessoas vão dar valor, vão valorizar, vão até mesmo atuar com ética se ela não conhece aquilo que ela está pisando, aquilo que ela está usando, né? Então é uma carência muito grande, né? Então é nesse sentido que um encontro desse, um café desse, com muita água, com muita água do Alco Figuarani, né? É tão importante, né? Então são essas as questões aí como o pessoal destacou que a gente está tentando levar adiante aí através do PROSAG como elemento articulador, né? Como nós temos muitos outros projetos acontecendo em outros municípios através dos comitês. Então o elo aí com o comitê de bacia é estratégico. Excelente. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Walter, André? Olha, acho que na linha até do que o Roberto e o Alberto comentaram, né? Esse sentimento de levar a participação das comunidades, da população, né? Eu vivi minha vida toda trabalhando na construção de poços. em alguns poucos projetos desenvolvimento de projetos. E o que a gente observa é o seguinte, que o envolvimento das comunidades é muito pequeno. É praticamente espaço desconhecido, né? Você ao construir um poço mal tem o contato com ali alguém que está fazendo a gestão, fazendo acompanhamento, monitoramento. Na maior parte das vezes, infelizmente, até de forma isolada. não há essa vivência, né? Eu tive a oportunidade de um ou outro momento vivenciar quando você leva e traz alguém próximo daquele resultado, que é tornar visível a água que está saindo e o bem que ela ocasiona, é uma alegria realmente muito forte, né? E, de certa forma, isso ficou muito... Eu acompanhando centenas de projetos, fui acumulando isso, mas durante o SAG 1, eu tive a possibilidade de participar um pouco mais de próximo do projeto, né? Junto com a Lavalã, e naquele momento nós nos encontrávamos na área de inventariar, de amostrar, e isso ficou muito claro, né? Foi quando a gente começou a perceber o seguinte, nós temos que ter alguns instrumentos de levar esse conhecimento, como foi dito pelo Roberto, levar isso para a população e fazer com que ela participe. Não há como... O comitê de bacia, como o Zé Luiz trouxe a baila, de fato, é uma forma de municipalizar, de trazer a comunidade civil, de trazer a comunidade estudantil para dentro, mas, de fato, é necessário, seja aqui no Estado de São Paulo, seja no Paraná, seja no Paraguai, fazer com que, ou em outros arquíferos, seja no Nordeste, fazer com que as populações vivenciem esse projeto. Afinal, nós estamos diante de uma situação que... Então, de abastecimento de água, crise hídrica, é um fato que está aqui ao nosso lado, e nós temos que estar vivenciando isso de uma forma bastante inteligente e, principalmente, com os consumidores, com os usuários, com nós participando disso. Sem isso, a gente não tem solução boa. A gente vai ficar fechado novamente em trazer conhecimento, mas temos que levar isso adiante, abrir. Acho que era um comentário para fazer de experiências que eu vivi. Um pouco nisso. Está ok? Perfeito. Antes de abrir para perguntas, queria só verificar se o André quer fazer algum comentário que ele ainda não falou. Se não, eu vou partir para as perguntas. Você gostaria de falar alguma coisa, André? Seu microfone está fechado. Estou procurando onde abre essa desgraça. Eu achei que foi excelente as apresentações da Berenice e da Ana Paula e eu, particularmente, acho que está bastante completo, não teria muito o que acrescentar, não. Então, acho que foi ótimo esse café zoológico e parabéns para vocês que organizaram e participaram. Muito obrigado. Então, eu vou abrir aqui, vou ler algumas perguntas que deixaram aqui. A primeira delas é quais os próximos passos do projeto agora, do ProSag, como é que ele vai dar, como é que vai ser a continuidade dele? quem eu queria responder, não sei. Posso falar? Claro. Olha, a gente ainda está, ainda não estamos nesse estágio que a gente faz um plano de trabalho, mas estou percebendo que estamos chegando perto dele. esse projeto que a gente está executando da FEIDRO nos mostrou que capacitação, por exemplo, capacitação dos professores é algo que a gente tem que começar a pensar em fazer, levar esse conhecimento de uma forma mais direcionada, porque nós vamos lá, apresentamos, sensibilizamos, e o contato com os professores a gente percebe que falta uma proximidade com esse assunto. Então, assim, se a gente puder, até aqui falando para os meus colegas também, vamos começar a construir um plano de trabalho. E esse é um, a gente quer explorar, entre aspas, as outras possibilidades dentro do FEIDRO, no sentido das falas que aconteceram aqui. E, no momento, nós estamos acabando a execução do projeto, ainda tem três cidades que o projeto vai rodar. e eu fiquei tentando fazer um paralelo com como é a exploração de sítios arqueológicos. Então, hoje, todo mundo que quer fazer um luteamento tem que ter um lado arqueológico. E se ele encontra, se naquele local é encontrado algum lítico, alguma peça, alguma louça, alguma cerâmica que tem valor arqueológico, o empreendedor tem que proporcionar para a sociedade alguma coisa. Ele tem que doar. Existe essa contrapartida. Ou ele faz uma caderneta, ou ele dá um curso, ou ele capacita pessoas. Então, assim, eu estou... O empreendedor está lá usando uma área que já foi um sítio arqueológico, ela tem um valor a pagar à sociedade. Eu fiquei pensando enquanto o Roberto falava, o Alberto falava, o pessoal falava, como que a gente pode pensar em alguma coisa assim? Não sei se nos poços, é uma ideia aqui ainda não acabada, mas como que a gente começa a fazer essa contrapartida pelo uso da água? Não sei se isso é possível, mas fica aí uma ideia. as ideias às vezes são um pouco ainda não formatadas, mas elas vão sendo lapidadas. Então, assim, que é uma forma de envolver a sociedade como o Walter falou. Vou lá, faço um poço para a minha propriedade, ganho a otorga e esse poço vai servir para eu aguar o pasto, para aguar a minha propriedade. e eu não devo nada à sociedade por isso. Então, enfim, me veio isso. Acho que esse grupo é para ideias também, a gente tem que ir pensando assim. Desculpa se eu fui confusa, gente. Não, não, não está confusa, não. Ficou bem claro. Eu vou dar prosseguimento aqui. Acho que ainda nessa linha, como levar essa experiência do projeto para outros aquíferos e outras regiões do país? Como vocês imaginam isso? Essa é para o Zé Luiz e para o Walter. Eu posso falar, eu enxergo assim, porque os comitês de Macias, eles mudam um pouco a forma de organizar. A nível estadual de São Paulo, por exemplo, você é tripartite, você tem a sociedade civil organizada, você tem os municípios e você tem o segmento Estado. Em nível federal, é 50%. Eles dividem em públicos e privados. Mas o que é fato é o seguinte, em ambas as políticas, você tem um espaço muito grande para exatamente a atuação da sociedade civil organizada. E é aí que eu acho que entra a participação e a possibilidade de potencializar muita coisa na linha da divulgação, educação e tudo mais. Eu estava, inclusive, lembrando que a gente teve o Encontro Nacional de Comitê de Macias em Natal, tinha quase 2 mil pessoas, que era, claro, no Brasil inteiro, e lá teve uma oficina, uma oficina de uma nova fase do projeto Aguarani, com o título Olhando para o Futuro do Aguilar do Aguilarani. E foi interessante que é o seguinte, uma coisa assim que eu percebi unanimemente, inclusive, eu levantei muito essa bandeira. A gente fala muito, muito por aí, o geólogo, não geólogo, enfim, que trabalha com a água subterrânea, sobre a questão dos aquifres e tudo mais. mas um problema que a gente sente muito é a questão do conhecimento básico e conhecer aquilo que precisa conhecer minimamente para daí você saber até o que tem, até proteger melhor porque as pessoas, de uma maneira geral, a população ela imagina o aquífero como as coisas mais diferentes que a gente possa pensar coisas assim até mesmo muito fantásticas e fantasiosas então você precisa trazê-los para a realidade para eles conhecerem de fato e até ajudar a proteger, conhecer na linha da fala do que o Roberto disse então a gente sente a carência muito grande muito grande mesmo nesse ponto e aí a gente fala muito isso que é a questão assim, os municípios é onde acontece efetivamente tudo é ali, é no território municipal e aí então, nesse sentido, eu acho que o PROSAG eu enxergo como esse elemento pode fazer muita ponte além de ajudar a construir coisas maravilhosas como o Magma entendeu? Eu gostaria só de colocar uma questão sobre esse tema da participação social como é importante não só no âmbito do aquífero mas de qualquer recurso mineral a gente vê a situação de a gestão do território não é sempre que ela escuta as pessoas que habitam o território que é quem conhece a fragilidade a vulnerabilidade quem vivencia isso e é afetado por elas então eu falo isso até em outros âmbitos da própria mineração em geral é uma discussão muito recente nesse fórum de mineração responsável do qual eu participo aonde esse fórum nacional aonde a gente observa isso em toda atividade mineral a população local muitas vezes ela é colocada como de fora do debate e a proposta do PROSAG é justamente para capacitar que a população local o poder público local consiga dialogar a ponto de dar o melhor uso para aquele território e não é só um uso de recurso porque o recurso é humano é um uso humano então nem sempre essa escala de valores ela é colocada na hora de fazer os projetos minerais em geral e agora quando a gente lida com água isso fica ainda mais perceptível e água de um aquífero então eu acho que é fundamental a participação social e a gente criar mecanismos para fomentar que essa capacitação ela tenha qualidade e ela tenha acessibilidade à discussão abrir esses espaços excelente eu quero aproveitar esse gancho que você está falando de questões sociais e vou ler aqui um comentário da Isadora que ela fala que com esse crescente uso da água subterrânea é imprescindível disseminar o conhecimento para que a sociedade reivindique o estabelecimento e execução de políticas então é alinhar aí para que a sociedade esteja passa posse dos seus direitos acho que é uma grande gargalo aí para quem trabalha não só com água subterrânea mas em todas as áreas das geosciências como a Ana Paula mencionou agora a mineração de maneira geral a população é colocada como o outro lado e na verdade está todo mundo do mesmo lado eles são os mais interessados nós eles não nós como sociedade somos os mais interessados somos os usuários somos os atingidos somos os usuários a gente aqui está na frente é muito legal essas iniciativas de vocês alguém quer fazer mais um comentário nesse sentido ou posso passar para a próxima pergunta vai ver aí vai ver aí fala mas é então eu acho assim a gente não tem perna para atingir tudo a gente quer abraçar mas a gente não consegue óbvio então assim eu acho que a gente em alguns momentos tem que colocar o foco né e eu 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 sempre fico pensando isso do ponto de vista assim do ProSag então aonde que a gente quer pôr foco né eu aprendi muito com o Anel a gente convive muito ele tem essa ele tem essa divulgação científica a partir dos dinossauros então o dinossauro é uma coisa que toda criança todo jovem adora então você resgata pessoas já né de largada quem que compete com o dinossauro né então assim ele fala muito isso é melhor investir nas crianças né é melhor investir nos jovens e eu não vou falar o que ele fala depois para não ficar para não pegar mal mas assim é eu acho que a gente tem que ter um foco bastante grande na questão do do ensino do ensino formal mas assim dessa primeira fase do ensino né das crianças até 14 anos então assim trocando ideia aqui com vocês construir projetos que a gente foque nessa faixa etária né que a gente traga educativo que a gente foque no professor porque o estado né ele não dá conta da educação e da geossciência mais difícil ainda né então a gente não pode ficar esperando até o estado né até o estado e a gente tá aqui num estado o estado de São Paulo que tá desejando muito a desejar nessa área muito a desejar então assim é falando em foco né nos comitês de bacia né pra gente eu acho que a gente deve investir sim mas sabe criar ajudar a criar esses cidadãos né esses cidadãos com ética que conhece a geossciência que sabe que conhece o meio ambiente olha sem falsa modéstia em 2013 2012 quando nós começamos a trabalhar aqui né toda essa equipe acho que tinha pouquíssimas pessoas que sabia que Botucatu tinha sido um deserto né o palio deserto Botucatu né hoje né a gente tá a gente tá batendo isso há 10 anos pessoas que vêm aqui que a gente vai e entendeu cartilhas que nós fizemos né hoje é um pouco comum assim ah é sabe o que tinha aqui ah um deserto é é uma coisa então assim o conhecimento ele é acumulativo e ele é lento né não é uma coisa então assim se a gente pensar em plano ainda pensando na pergunta lá anterior eu acho que o foco de divulgação né é nessa área né dos estudantes nessa área do ensino né no fundamental fundamental e médio tem um nome quase e aí a gente consegue né focando você consegue criar um pouquinho mais de lastro de profundidade né das pessoas saberem que o acuifiro não é um grande lago como é possível que nos poros da rocha tenha água né como é que é possível isso né então assim são perguntas muito básicas assim que o pessoal faz pra mim mas como que a água entra como é que a água fica aí então eu acho que é disso que por exemplo o prosag né em uma vertente bastante importante deveria trabalhar é nisso que o museu também quer trabalhar né eu eu enfim é não sei é é isso que eu queria falar acho que é mais até um desabafo porque é uma área tão linda é uma área tão linda é onde você vive onde você pisa onde você brinca onde tem que ter o sítio né e as pessoas às vezes fazem cada bobagem sem saber que é o tiro no pé né então assim vai te indignando certas coisas né então a gente está vendo isso por aqui né porque a gente está atuando bastante então eu acho importante a gente ter essa consciência sempre 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 pra pra atuar né como que a gente vai atuar de forma a atingir a pessoa a sensibilizar as pessoas a colocar as pessoas em movimento pra ela pra ela agir né isso não é fácil isso é uma coisa que demora muito mas tem que dar um passo né então vai vir o Berê pessoal eu ia exatamente falar a respeito de uma dessa experiência que a da Paula comentou do curso organizado pela professora Amélia que várias pessoas participam a Ana o Roberto né exatamente uma coisa que a gente vê assim tudo que se refere a ensinamentos demonstrações palestras referentes a geologia digamos assim sensular é sempre muito mais complicado porque as coisas estão muito lá embaixo então uma coisa assim muito interessante com as crianças como o prosag está fazendo esse projeto junto com o comitê de bacia e esse pro aquifero é a gente levar as pessoas o mais possível ao campo mostrar mostrar a gente teve muito trabalho de campo nós tivemos vários locais né e mostrando as pessoas assim então que funciona ela vai mostrar olha olha como é que é o poro olha como é que a água entra nosso curso nosso curso é mais para adultos eram para representantes dos comitês de bacia e estava querendo pegar mais a sociedade civil e municípios né e esse esse fato do geólogo quem quem mexe com água subterrânea levar até o corte de estrada levar até uma pedreira levar até um local e dizer olha é assim tá vendo aqui quando a gente fala lá na sala de aula aquela fratura tá lá naquela naquela foto é isso daqui é assim que a água entra olha muda muito o patamar de compreensão deles né eles passam a sentir bastante compreender melhor e esse curso foi tão interessante ele foi dado assim remotamente durante dois anos e teve uma uma parte presencial e sempre com bastante participação e o resultado é tal que está nascendo uma câmara técnica de águas subterrâneas no comitê de bacia do solacab não tinha porque você não sabe o estado de são paulo tem 645 municípios e 80% ou mais depende parcial totalmente das águas subterrâneas Guarani Bauru enfim os águas aquiféricas isso são os núcleos urbanos mas hoje se for olhar toda expansão hoje está acontecendo em cima de se perfurar poços para poder abastecer em água então você vê que nós temos 21 comitês de bacias você é uma grande parcela dele está na faixa intermediária para o oeste do estado mas se você olhar o estado como um todo você tem literalmente meia dúzia de câmaras técnicas de água subterrânea então fica assim é uma coisa extremamente contraditória como é que pode ali embaixo tanto uso da água subterrânea e você não tem a câmara técnica especializada para estar discutindo isso então o Sorocaba era um dos comitês que não tinha e agora nasceu um grupo de água subterrânea que eu acho que logo logo vira uma uma câmara técnica a partir dessa modalidade eu acho que o que a gente vê aquelas aulas no projeto que vocês estão desenvolvendo com as crianças é fantástico eu levei até em algum lugar já aquela cartilhazinha aquele baralho aquele joquinho nossa assim é encantador todo mundo gosta gostou dessa técnica então tem que fazer se aproximar dessa realidade o mais possível porque se não se deixar o geólogo por exemplo falando lá da geologia nossa ele começa a viajar literalmente e fica difícil a compreensão né geólogo é gosta de viajar um pouco mesmo literalmente o Roberto agora está viajando está em algum lugar do Brasil que eu não sei onde que é pois é eu queria fazer uma pergunta agora para o Alberto é que perguntaram o seguinte de que forma que o projeto que ele está envolvido né lá o projeto Jeff da Unesco pode se beneficiar dessas iniciativas e de que forma elas poderiam ser potencializadas mesmo é a ver como eu comentei anteriormente o projeto tem estabelecido um comitê integrado por os quatro países por representantes dos quatro países sobre capacitación e difusão ou seja que as atividades de ProSag poderiam estar colaborando dentro de esse comitê ou ser de interesse de esse comitê pensando sobre todo que este projeto é muito cortito se termina no próximo ano pero tem dentro de seus objetivos generar um projeto de longo plazo de cinco ou seis anos também financiado por o Jeff que então permitiria avançar sobre sobre estes sobre estes temas de de hecho eu creo que seria conveniente estabelecer já um contacto entre o ProSag e o ProSag seja através do comitê ou seja directamente com a oficina do projeto e depois canalizar o comitê pero pelo menos ter um acercamento explicar para aqueles que não conhecem que é o que se como se faz essa apresentação que vimos hoje foi foi perfeita para explicar qual é o alcance e como pode contribuir o ProSag com o projeto e viceversa eu acho que o proxecto a sua vez ou o futuro pode também ser um soporte digamos para para ProSag onde também a importância que tem e de alguma maneira lhe ajude a também conseguir maiores fundos ou projetos a partir de ter esse respaldo e e queria sair um pouquinho da pergunta mas fazer um pequeno comentário vi por ali que estavam este não me quedou claro se estavam com a ideia de hacerlo ou já está em caminho o museo do guaraní e queria comentar que se não sabe que unesco tem uma rede de museus do água o qual poderia ser muito interessante em caso de que vocês levam adelante essa iniciativa e golpear a porta de unesco para integrar a essa rede de museus do água onde me parece que este seria um aporte enorme entre outras coisas porque en general a maioria dos museus do água não tem como objetivo principal o água subterrânea e então poderia ser este um museo que digamos se apunta nesse tema por tanto qualquer coisa depois falamos ou nos contactamos e vemos como se pode avançar com isso disculpe que me fui um pouco de a pergunta mas me parecia que era importante fazer esse comentário muchas gracias perfeito alberta é assim mesmo a gente vai derivando aqui conforme vamos surgindo as ideias maravilha e ainda nessa linha então de parcerias de projetos de interação dos projetos a gente já está aqui encaminhando para o final faltam dez minutinhos então vou para a última pergunta e a gente já vai ter que encerrar infelizmente mas então ainda nessa linha perguntando aqui como que a gente poderia então vincular fazer uma parceria entre as atividades do serviço geológico e as atividades do projeto SAG e como seria para aproximar os dois museus o museu de ciências da terra e o museu magma eu vou responder isso porque a primeira vez que a gente foi lá com o Carlos Garcia Jorge Bartô estava junto eu fiz essa pergunta para ele como que a gente poderia usar essa grande estrutura porque nós somos pequenininhos nós somos um museu sem finalidade lucrativa aguerrido e tal e particular nós somos um museu particular e aí eu falei como que a gente poderia fazer essa parceria lá com o museu da terra né e ele falou ah tá vamos ver mas aí o museu fechou logo em seguida para as reformas né eu sei que está abrindo mas isso era uma pergunta que eu gostaria de ver respondida acho que é para o Roberto Roberto quer falar um pouquinho Roberto não na verdade eu não posso posso dar alguns palpites né a pergunta a pergunta a pergunta é para instigar houve uma aproximação essa aproximação ela tem que ser fomentada e tem que ser instigada aqui de dentro da casa né do serviço geológico do Brasil para para realmente levar adiante né eu acho que há uma iniciativa em curso e essa iniciativa tem que ser reforçada né a Ana na fala dela mencionou né a participação de pesquisadores do serviço geológico do Brasil em algumas das muitas iniciativas aí no âmbito do do ProSag na região de Botucatu é importante né que esse esse envolvimento ele ele prossiga com as com as forças que o serviço geológico do Brasil principalmente aqui da da superintendência de São Paulo tenha né lembrando que Botucatu é área de afloramento essa área de afloramento ela faz parte de um plano de proteção de uso e ocupação do solo é um aquifre que está sendo monitorado pelos nossos colegas né então é muito importante que a gente possa ter um pé né técnico científico nessas nesses diálogos todos né eu acho que o serviço geológico do Brasil ele 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 se beneficia muito desse desse burburinho positivo que acontece em Botucatu então é uma coisa que tem que ser fomentada né mas obviamente depende sempre da proposição de projetos de iniciativas da participação de editais em seja no feidro seja batendo na porta da Unesco então eu acho que quanto mais a gente se unir nesse nesse tipo de objetivo maior a nossa chance de realmente abrir algumas portas e alcançar aquilo que a gente deseja né que é o maior número de crianças maior número de cidadãos né das áreas de recarga com uma plena consciência né de onde estão pisando de que água estão bebendo eu acho que é isso né que a gente tem que objetivar fico por aqui mas é que tá muito barulhento aqui no posto de gasolina onde eu tô deixo com vocês obrigada Roberta então gente alguém gostaria de fazer mais um comentário a gente tem tempo assim pra mais uma fala breve se alguém mais quiser falar ah eu poderia lembrar assim só que dentro dessa dessa aproximação né com o serviço geológico a gente tá com um acordo de cooperação técnica né magma em vias de ser assinada né com assim tá na análise das diretorias né da dig também porque que é que promove também o café geológico então assim com base desses apoios de acervo né de catalogar de do material humano mesmo né o que é humano na hora de olhar o território e tá lá contribuindo então por enquanto as ações elas têm sido extra oficiais mas a gente espera que através de acordos de cooperação técnica a gente possa oficializar um pouquinho mais isso pra gente colocar em planos então criar o plano que a Berenice falou de uma forma mais objetiva é o Lauro o Lauro pisado tá dizendo que tá à disposição pra fazer a ponte entre os museus falando aqui no chat você quer falar Berenice? não eu não conheço o Lauro é de onde? não conheço também ah sim ele é o superintendente estou lendo aqui do site Lauro se você quiser se apresentar é o Lauro é o nosso superintendente lá da Sureg de São Paulo é o nosso ah ele é o superintendente de São Paulo também nem conhecia obrigada Ana Paula ah então o Lauro já tá se colocando de posição maravilha já facilita ótimo então o museu desculpa o museu do rio o museu da terra tá passando por uma super reestruturação com uma museóloga fantástica então assim aqui que eu falei os museus tão vivendo a sua entre aspas pequena revolução também né então acho que esse seria um momento muito né auspicioso assim né quem sabe a hora né a hora certa obrigada é né aproveitar o gancho né maravilha gente então é dado a avançar da hora aqui eu quero agradecer finalizando dizendo que muitos elogios aqui no site tá eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar os comentários aqui do chat aberto né do chat do youtube mas as pessoas elogiando parabenizando pelas apresentações né elogiando a iniciativa de vocês elogiando o projeto então assim tem muitos elogios eu tô assim resumindo né fazendo um apoiadão mas é isso de maneira geral as pessoas elogiando a iniciativa e a proposta e agradecendo pela apresentação né elogiando a apresentação de vocês então eu quero agradecer também as apresentações foram excelentes assim né ter esse grupo aqui diverso né com uma visão tão ampla do aquífero né trazer essas informações super importantes com um impacto social enorme e que ainda a gente precisa trabalhar pra ter um alcance maior né como vocês bem falaram aqui mas vamos juntos né a gente vai conseguindo aos poucos então parabéns parabéns pelo trabalho e eu quero agradecer também ao público né as pessoas que assistiram aqui o café que participaram que fizeram perguntas ou deixaram seus comentários muito obrigada eu quero lembrar eu quero lembrar que a opinião dos apresentadores dos palestrantes dos debatedores né e a minha própria não necessariamente correspondem a opinião do serviço geológico gostaria de preagendar com vocês também o nosso próximo encontro no próximo episódio do café geológico boa tarde a todos um excelente final de semana tchau